Então, se encontra aqui, para comer na frente da rua, e eu faço café lá em cima da rua, de xão legal, que é doçado com as pessoas. E eu trago o cheque, meu careteiro. E eu trago a cachaça na rua, para o pique lá, para o páscoa zero. E eu vou fazer o que ele vai lá, tem que virar. Obrigado. Amém.